Atenção, vamos falar a respeito da situação envolvendo a Guarda Municipal de Limeira. A Guarda Municipal de Limeira, deixa eu ver, abre a tela aí, deixa eu ver as imagens desta coletiva que aconteceu agora há pouco e os representantes do Sindicato da Guarda falando a respeito dessa investigação, a Polícia Federal que indiciou o secretário de Segurança Pública de Limeira, o doutor Siddhartha Carneiro Leão e também o ex-diretor da Guarda Civil Municipal, Nilton Xavier, por suspeita de crime contra a administração pública e falsidade ideológica. Cerca de 80 mil reais teriam sido desviados de um convênio para aqueles cursos de capacitação da Guarda Municipal. E o doutor Siddhartha está em contato conosco agora, ao vivo, para esclarecer esta notícia, né, que chamou a atenção de Limeira nesta terça-feira. Olá, doutor Siddhartha, como vai? Olá, Tiago, boa noite, boa noite a todos. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de poder esclarecer esse assunto da população. Ok, obrigado aí por atender a nossa equipe, por conversar com a população e eu gostaria que o senhor pudesse, então, nos explicar e nos dizer como recebeu essa notícia, né, desta investigação da Polícia Federal acerca destes cursos. Aliás, muitos deles nós já mostramos aqui na televisão, estes cursos de capacitação dos guardas e o que é que o senhor pode nos falar a respeito destas denúncias que estão sendo apontadas? Na realidade, nós tivemos conhecimento das irregularidades quando a Polícia Federal instaurou um procedimento preliminar, mais ou menos na metade de 2010, e é claro que recebemos muito mal. Foi uma notícia terrível para nós, nunca imaginávamos, pelo menos nunca me passou pela cabeça que pudesse ter alguma irregularidade na execução desse convênio. Os cursos, esses convênios, eles acontecem há quanto tempo, doutor Cidá? Nós sempre tivemos uma atividade muito grande de cursos, né, não só da nossa academia, como de várias cidades. Nós já temos aí mais de 1.200 alunos em nove municípios. Agora, o que eu acho importante entender é que esse convênio não prevê só curso. Na realidade, ele é uma parte do convênio. O convênio, ele prevê a compra de diversos equipamentos para otimizar a Guarda Municipal. Compramos uma viatura blazer, diversos coletes balísticos, rádios transeptores, compramos uma filmadora, as pistolas taser, né, em 20 unidades, enfim. Há uma série de recursos de bens duráveis para a Guarda Municipal e também alguma atividade social, como oficinas pedagógicas e essa parte de cursos. Eu me lembro que acompanhei, inclusive, com o senhor, acho que no final do ano passado, uma demonstração foi feita por uma empresa, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que veio até Limeira para fazer a demonstração de alguns armamentos para que, possivelmente, depois fossem adquiridos pela Guarda. Então, me parece que a relação do senhor, né, a relação da Guarda era com diversas empresas, até cursos no exterior já aconteceram. Então, na verdade, eram contatos e parcerias feitas com diversas empresas, como essa que eu me lembrei do Rio de Janeiro, que faziam demonstração de equipamentos e ministravam cursos, ofereciam as capacitações. Os contatos eram com empresas de todo o Brasil, doutor Cidata? É, na verdade, aquela vez que você esteve presente, inclusive, era apenas uma demonstração de uma empresa do Rio de Janeiro, chamada Militaria, e mostrando alguns equipamentos que nós pretendíamos adquirir, mas, infelizmente, a própria empresa ainda não conseguiu a importação e, por isso, não foram adquiridos. Mas a questão dos cursos sempre foi uma tônica na administração, desde 2005. Sempre tivemos muitas atividades, aí alguns guardas, inclusive, que foram para o exterior, para os Estados Unidos, para a Colômbia. Temos agora alguns guardas que vão para Israel e sempre tivemos interesse. Agora, houve, infelizmente, com relação a esse convênio, uma aplicação incorreta. Na verdade, o que se pôde apurar é que essa senhora que tem essa empresa, MC Psicologia, ela já trabalhava com a guarda há algum tempo. Eu entrei em 2005, desculpa, eu estou com um pouco o som duplo aqui, eu acabo me atrapalhando com o som da TV. Mas, já desde 2000, trabalhava, me parece até uma pessoa profissional, profissional, dedicada, gostava da guarda, trabalhava, inclusive, voluntariamente. E aí, esse convênio, ele foi delegado ao departamento de administração. Na verdade, o Xavier não era diretor da guarda. Esse cargo já não existe há muito tempo. O que nós temos na Secretaria de Segurança são três departamentos. O departamento de administração, o departamento operacional e o departamento de defesa civil. Então, esse convênio, ele foi inteiramente delegado ao departamento administrativo. Desde a sua execução, a sua elaboração e os contatos em Brasília e a sua execução. Então, uma coisa que eu jamais teria tempo, é um processo cansativo, é um convênio longo. Isso foi delegado para um departamento e houve falha na aplicação dos cursos, quando, infelizmente, nós tivemos notícia da irregularidade no meio de 2010. Essa informação de que essa empresária, né, amando, então, do Xavier, teria feito a emissão dessas notas frias. O senhor teve conhecimento disso? O que o senhor pode falar a respeito dessa denúncia, né, que partiu dela? Não, a denúncia não partiu dela, né. Foi uma denúncia que chegou à Polícia Federal, segundo hoje o parecer da Sindiguarda, teriam sido eles. Fizeram muito bem denunciar, eles perceberam, durante o período da greve, que alguns guardas não tinham feito cursos. Eu nem tinha conhecimento desse fato, mas não partiu da empresa, não. Não, mas foi ela que falou que o Xavier teria pedido essas notas frias. Foi a alegação dela. Isso, é, partiu dela. Ela disse que teria, ele pedido a emissão dessas notas e de um curso que nunca aconteceu. Na verdade, Tiago, eu não sei se você teve oportunidade de conhecer o inquérito policial. O inquérito policial seria importante, acho que todo jornalista, se pudesse, ler todo o inquérito. Porque ali, em nenhum momento, qualquer pessoa, nem o ex-diretor, como a própria Margarete, cita o meu nome, por exemplo. E eu entrei, porque o secretário, naturalmente, é ele quem assina o convênio e a prestação de contas. Agora, é uma prestação gigantesca. Não é só de aulas, não. É de oficinas, é de uma série de equipamentos, é de acessórios da Taser, e isso em vários meses. É uma coisa que confunde, que pode levar em erro, e foi isso que eu acabei admitindo. É claro que houve, talvez, uma conduta culposa da minha parte. Eu deveria ter sido mais atento, acompanhar item a item com mais empenho, com maior presença. Foi na base da confiança, e esse é um risco que quem está na administração pública sempre corre. O prefeito tem esse problema, secretários têm esse problema, e seguramente já tiveram problemas assim na prefeitura, não exatamente como esse, mas semelhantes, porque a quantidade de papéis que se assina é imensa. São muitas atividades para se fiscalizar. Eu, por exemplo, na época, com mais de 350 funcionários, 16 unidades, é muita coisa. E um, fato ou outro, pode acarretar uma desatenção, num descuido, como foi esse caso. O senhor acredita ter sido traído por algum dos seus subordinados? Não tenho dúvida disso. Eu acho que isso ficou bem claro. Houve uma conversa de que aplicaram os cursos até de uma forma indevida, começaram a fazer em forma de curso de aprimoramento, isso me foi falado posteriormente. E depois, essa empresa veio a ganhar licitação, aí queriam aproveitar uma parte dos cursos que já haviam sido realizados. É uma coisa totalmente irregular, não se pode fazer dessa forma, e por isso essas consequências. Mas é lógico que eu recebi essa notícia, me desagradou bastante. Hoje eu fiquei bastante abalado com a notícia, já desde quando a Polícia Federal começou a investigar. Mas, infelizmente, é um fato, é uma contingência de quem está na administração pública. Mas eu só gostaria de afirmar uma coisa. Quanto ao secretário, não há nada, e o desafio não. Eu sugiro que a pessoa conheça o inquérito de perto, mas o indiciamento foi de uma... Como partícipe, por eu ter assinado o convênio, mas isso o secretário não tem como escapar. Assinar a prestação de contas e a elaboração do convênio é tarefa do secretário. Você tem que confiar em quem está trabalhando para você. As colocações que o senhor faz são muito importantes, porque o senhor está dizendo que realmente houve um erro, está admitindo que houve algum erro, que foi traído, enganado por alguns dos seus subordinados, e que, logicamente, o senhor confiava em toda a sua equipe e acabou tendo essa confiança traída e muitas vezes não se atentava a alguns detalhes que, para o senhor, estavam sob segurança, afinal de contas, confiava na equipe. Esse era o seu pensamento? Exatamente. Inclusive, na época, o nosso entusiasmo, eu confesso, era bastante grande com relação a blazer, né? Com relação a taser. Não se preocupou muito com essa parte de custos. A verdade é essa. Ficamos entusiasmados com os equipamentos, ou seja, os bens duráveis, a viatura que foram comprados. E essa parte ficou um pouco de lado, ela ficou um pouco esquecida. E, realmente, hoje eu vejo que ela deveria ter sido fiscalizada com maior rigor. Agora, o senhor chegou a conversar com o Xavier a respeito desse episódio específico das notas? Chegou a ter algum diálogo com ele? Como era essa relação que o senhor tinha com ele, até de confiança, para que ele pudesse estar à frente dessas negociações para esses cursos? Evidentemente, conversamos, né? Nós trabalhamos durante sete anos juntos. Ele sempre me apoiou em tudo, sempre foi, exerceu uma boa assessoria. Agora, aconteceu. Tivemos que exonerá-lo do cargo, ano passado, do cargo de diretor. Pedir a instalação de uma sindicância. Essa sindicância foi concluída e, agora, tivemos a instalação de um processo administrativo, porque ele é um funcionário concursado, efetivo, e ele sabe de tudo isso. Agora, um problema envolvendo ele e a empresa, eu lamento muito, não vou ficar aqui acusando, nem condenando ninguém, mas as coisas devem ser apuradas e todas as medidas dentro da administração da prefeitura foram tomadas. Imediatamente, eu pedi a instalação de uma sindicância. O jurídico bregou, pediu que eu aguardasse, porque ainda não havia instalação de um inquérito, efetivamente. Havia apenas uma apuração preliminar. E um outro fato, Tiago, que eu gostaria de esclarecer, é que, nessa época, eu tomei conhecimento de que essa mesma empresa de psicologia havia ganho o processo solicitatório para fazer o exame psicológico dos guardas. Sabendo disso e sabendo da investigação na Polícia Federal, eu solicitei à Secretaria de Administração que me enviasse esse processo. Eu achava que não era conveniente que ela continuasse fazendo o exame, até que se apurassem as coisas, nada contra a empresa, mas eu achei que era recomendável. Eu solicitei um parecer jurídico da Secretaria de Assuntos Jurídicos, noticiando sobre o fato da investigação e perguntando se eu podia suspender esse processo. Eu tive sinal verde, ou seja, me fui autorizado, eu suspendi o processo dessa empresa, e que foi o que acarretou o atraso, o exame psicológico, hoje, alegado pela Cine de Guarda, e que é verdade, realmente. Eu tive que cancelar, interromper, porque foi essa mesma empresa que ganhou. E aí fizemos mais dois pregões. Houve, fracassaram, não apareceram empresas, mas agora já temos uma contratada, que é da doutora Edna Salviati, aqui de Limeira, e, portanto, esses exames psicológicos serão feitos em breve, porque até o contrato já foi assinado. Agora, toda essa situação vem em um momento bastante delicado da administração pública de Limeira, não é, doutor Siddhartha? Inclusive, me parece que o prefeito afastado, Silvio Félix, também foi ouvido, mas a Polícia Federal decidiu por não indiciá-lo. Mas o que é que o senhor espera, inclusive, do futuro da guarda, né? Afinal de contas, nós sempre estamos aqui lutando por melhorias nas condições de trabalho da guarda municipal. O senhor também sempre esteve atento aí, dentro das possibilidades de melhoria de infraestrutura, das melhores condições para os guardas, valorização, remuneração. Acabamos de passar por um processo de aprovação do estatuto da guarda, inclusive da guarda, inclusive da denominação aí, alterada para guarda civil municipal. Qual a sua perspectiva, né, daqui para frente, com toda essa situação, doutor Siddhartha? Olha, você lembrou bem, com relação à aprovação do estatuto da guarda civil municipal, ele foi publicado no dia 31 de dezembro, agora de 2011, e foi uma grande vitória, uma vitória de todos nós, do prefeito, minha, dos guardas, dos sindicatos, enfim. Agora, em março, eles já começam com uma nova escala, a partir do dia 1º de março, e também, a partir do dia 1º de março, nós temos 60 dias para adequar a questão das divisas, são das patentes de subinspetor, inspetor, que são cargos que eram distribuídos de forma, digamos, aleatória, né, pela administração, sempre foi assim, mas agora eles têm um concurso de acesso, inclusive exigindo curso superior para acessar a esses cargos. Em 2006, o nível de escolaridade para a guarda municipal subiu para exame médio, como é o da polícia militar, passaram a ter investigação social, e agora terão a aplicação do estatuto, que vai ser uma coisa que vai dar uma vida nova, teremos algumas dificuldades. No início, você sabe, porque a escala vai ser modificada, mas eu acredito que, com o tempo, tudo isso vai ser superado, né, com a abertura de novos concursos, também com o cargo de vigilante patrimonial que foi criado, ainda não temos aprovados agora, que já possam ser contratados, mas temos um concurso em andamento. Então, eu acho que a guarda vai respirar novos ares com essa nova escala, os guardas terão uma escala de 2x2, com períodos de 12 horas, eles terão mais tempo para cuidar de suas famílias, trabalharão menos estressados, poderão cuidar da escola, de estudar, enfim, eles terão uma vida com maior qualidade de vida. Eu acho muito importante essa questão aí do estatuto já sentindo as diferenças na escala a partir do dia 1º de março. Torcidato, agradeço os seus esclarecimentos nesse momento. Logicamente, nós vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa investigação anunciada pela Polícia Federal. Gostaria de sempre poder ouvi-lo, inclusive, que o senhor estivesse comigo aqui oportunamente, para que a gente possa falar a respeito deste e de outros assuntos relacionados à guarda, porque falar de guarda é falar da segurança das cidades, é falar daquela que é a maior preocupação do cidadão de Limeira, com a sua segurança, com a segurança dos seus familiares, com a preservação do patrimônio público. Então, nós realmente não economizamos esforços aqui para que a guarda tenha sempre melhores condições e que o trabalho seja sempre o mais eficiente possível. Agradeço ao senhor e aguardo numa próxima oportunidade para que a gente possa conversar mais sobre o assunto. Um abraço ao senhor, doutor Cidato. Obrigado, Gerdinário, que agradeço. Obrigado.